E fala galera do YouTube, beleza? Alô, Fagundes e na hora de hoje eu vim trazer mais um vídeo pra você O vídeo de hoje, pessoal, vai ser Meus pais dançando as dancinhas do TikTok Pessoal, como vocês pediram muito no nosso vídeo que minha mãe Alana traz aqui os seus pais dançando Alana, dança com seus pais no TikTok Trouxe, trouxe o vídeo Pessoal, vão ser quatro danças Como eles não entendem muito bem sobre danças Eu vou dar duas chances pra eles, tá bom? E eles também vão poder ver o vídeo antes de gravar Pra eles terem uma noção também Então se você estiver gostando desse vídeo, já vai deixando seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Que sempre que tiver vídeo, o YouTube vai ajudar vocês Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, gente Deixa muito like A meta de 200 likes a gente faz da parte 2 Fechou? Então vamos lá pro vídeo que eu já quero rir Eu já quero ver dançando, vamos lá Agora eles vão estar olhando Agora eles vão estar olhando O outro vídeo Pior do que eu vou até ainda Essa música é mais fácil, é tranquilo Que difícil Deu ruim, nego Caraca, ficou muito bom, arrasaram Ficou bom sim Essa é mais fácil Mais ou menos Não, não dá pra enganar Não dá pra enganar O Alanda me mostrou, mas... Você é até doido, eu não faço nunca Eu sou fraco Ah, mas já sabe Não tem aligidade nenhum na mão Que aligidade é essa, pai? Nem eu sei A aligidade é aqui, ó Só passada Ó, preste atenção Ó, ó Um Pã 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 Agora vamos fazer Vamos lá Vamos fazer Treinaram bem Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Demos o nosso melhor Não é, Bete? É isso mesmo E se você gostou Já vai dando o seu like aí no vídeo Porque se atingirmos 200 likes Nós vamos fazer A parte Dois Tamo junto galera É nóis Nóis Tchau, tchau, tchau